Olá, hoje o Atitude BR recebe o Sidney Calais, que é vice-presidente da SMZTO Participações. A gente vai falar sobre franquias, uma pessoa que entende muito de franquias e vai dar bastante conselhos para vocês. Tudo bom, Sidney? Tudo bem, Tiago. E você? Prazer em estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Muita gente que quer ser empresário fala, poxa, mas eu vou ter uma franquia, vou ter limites aí na minha criatividade. Como é que funciona isso? Não, franquia não limita ninguém. A franquia, quando você compra uma franquia, ela já diz todas as regras de tudo que você tem que ter como prioridade dentro da franquia. É claro que a gente fala que limitar significa não deixar o franqueado usar um logotipo diferente, não deixar usar uma marca diferente daquela que está colocada, não deixa você fazer algum tipo de atividade diferente daquela que não está programada. Então, não tem surpresa. O franqueado tem todo o direito de criar. Só que antes de colocar em ação, ele tem que colocar sob a consulta do franqueador. Porque o franqueador, mais do que ninguém, sabe o que é bom para ele e o que vai ser bom para os outros franqueados. É, acho que é uma pergunta que os franqueados têm exatamente isso. Até onde ele pode usar a criatividade dele para ele se diferenciar? O franqueado tem que estar à frente do negócio o tempo todo. E para ele se diferenciar, para ele ter uma criatividade, sendo ético, não tem problema nenhum. Ele pode criar quanto ele quiser. Tem o suporte de campo, que é aquela pessoa que fica visitando o franqueado constantemente e participando com ele da gestão. É importante que esse franqueado chegue para essa pessoa, que é o suporte, que conhece profundamente o negócio e fale para ele, eu quero fazer esse tipo de ação. O que você acha? Olha, esse tipo de ação vai dar certo ou nós já vimos em outros lugares e não deu certo? Porque o grande lance da franquia, do franqueamento, é que a experiência que a gente tem no negócio próprio e com outros franqueados, a gente consegue alertar aquele franqueado para o caminho. Não vai por esse caminho que vai dar errado. Legal, obrigado. Obrigado, Tiago. Se você quiser saber mais sobre franquias, também acesse nosso site, atitudebr.com. Ou se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no contato, arrobaatitudebr.com, que a gente também pode encaminhar aqui para o Sidney. Obrigado, até mais e sucesso! Oferecimento Estadão PME Finete A imagem que você passa, ela tem que representar quem você é, ela é a sua história. Toda a sua história, seu estilo de vida, seus valores são refletidos na sua imagem. O trabalho da consultoria ajuda a aliar a sua personalidade, a sua vida com a sua imagem. E aí você consegue passar uma imagem coerente e consistente com quem você é. O nosso trabalho é traduzir quem você é no seu jeito de se vestir.